Opa, Ria, meu amigo, tudo bem com você? Só te agradecer pela confiança e preferência. Respondendo a tua dúvida, se você pode fazer seu consórcio Honda comigo? Sim, com certeza, você pode fazer seu consórcio Honda comigo, não só você, como qualquer cliente de qualquer lugar do Brasil. Você terá todo o acompanhamento e suporte, e na contemplação, você vai retirar sua moto na concessionária Honda mais próxima do seu endereço, tá? A gente vai escolher juntos o melhor plano pra você, e de acordo com o seu planejamento, vamos tornar a sua senhora real. Vem pra cá, com certeza, pra mim, será uma honra te ajudar na sua conquista, tá? É isso aí, faça você igual o Rian, que quer fazer seu plano comigo, e você também, né, realizar seu sonho com quem entrega motos, com quem mais entrega motos, Marcos, Natalho e consórcio Honda. Aqui, o seu sonho é real. Você, de qualquer lugar do Brasil, pode fazer seu consórcio Honda comigo, e se você for aqui do DDD13, a região que eu trabalho, a região que eu moro, você pode comprar sua moto comigo, além do consórcio Honda, através do preço à vista, né, parcelado no cartão e financiamento também. Vem a realizar seu sonho comigo, rumo às mil motos entregues. Valeu, tamo junto. Valeu, Rion.